Fala. Oi. 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 Fica com os pés aqui. Faz pés. Sobe, Rafa. Você vai pôr a cabeça aqui, Rafa. Oi. Sobe, Rafa. Ó, vai subir. Tira o chinelo. Fica de frente. Olha pro tanque, pro tanque. Mola a cabeça no tanque. Isso. Mola a cabeça. Gelada, né? Uhum. Mola a cabeça pra frente. Mola. Que sentido, hein? Mola a cabeça. Mola a cabeça. Você tá fugindo. Ela tá com medo da água. Rafa tá com medo da água. Tá. Abaixa um pouquinho pra você não virar as costas. Vamos usar o shampoo da Mona. Uhum. Temos um. Nossa. Uma pessoa assistindo a gente. É o Icaro. Vem dar oi. Pergunta pra ele, Rafa. Se ele vai vir querer lavar o cabelo. Você vai querer lavar o cabelo, filho? Vai querer? Ele vai querer participar. Não queria. Agora é o que, né? Bonitão. 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 Não, não faz o que fazer. Olha lá. Se tá vendo, se ele está vendo. Ah! 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 Vamos ver se ela consegue. Não precisa ficar semendo. Põe mais a cabeça dentro de água. Deixa eu tá pra fora. Desce, desce. Minha. Desce. Minha. 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 Está te molhando? É. Quer sair daí? É. É. Então a gente tira, tá? Desculpa. 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 Minha. É só água. Você vai chorar no vídeo da Rafa agora. Levanta um pouquinho. Você põe a cabeça só mais pra dentro, tá bom? Bem aqui dentro, porque o tanque é baixo. Vai. Assim. Vai. Assim. Assim. Você vai botar a cabeça? Assim. E isso. E isso. Eu acho um pouquinho. Eu acho um pouquinho. Eu acho um pouquinho. Deixa a tia torcer o cabelo. A Rafa é que tem mais cabelo aqui. Não. É a tia. É a tia. Vamos tirar. Vamos ficar. Você tá com o cabelo da Rafa? Vai passar o creme, né? Pronto. Joga pra trás. Agora faz assim. Devagar, devagar. Pronto. Faz assim. Tem o seu braço. Agora vamos lavar o cabelo da Rafa. É? Então vai ser o Kio? Vem. Tira a blusa. Tá aqui, ó. Vem. Vai lá e vê isso. Não, você vai lá e sai. Agora você faz a neve. Mas você pode fazer, tá? Tá. Uhum. Vamos lá. Só tem. Agora é o Kio. É o Kio. Olha o Kio. Olha o Kio. Olha o Kio mulher eu. Você vai molhar você? É. Cuidado, mulher. Você só vai assistir, Gael. Não quer fazer espuma na cabeça? Olha o Kio. É. Olha o Kio. Olha o Kio. Mua. Olha o Kio. Olha o Kio. Olha o Kio. vai cair, vai cair pode pôr, enfia mais, Icaro eu quero ver o que é? não, não, não não, não não, não não, não, não não, não, não não, não não, não não, não patata, tá cheio de empurra aí, cara ainda tem que ficar sabendo, cadê? levanta um pouco quando está bom ah esse ó ah 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 tá pronto a é a melhor coisa que nem a Rafa Fazer o cabelo pra trás. Balança um pouquinho. Ah, é? Corta a água. Nossa, bem aqui. Olha o tamanho que caiu bem aqui, ó. Ih, molhou celular. Ai, é muito cabelo, não é? Molhou, não. Ah, molhou, molhou. Molhou a máquina também. Pronto. Agora é a máscara. Ah, não. Não é o cabelo, né? A gente não tá lavando o cabelo, mas é lesado. Vamos passar primeiro no ícara, então. A gente vai passar na cadeira, porque você tá bonitinho. Você vai aparecer? Uh! Quer aparecer, Gaeta? Uh! Vem pra cá. Aqui, aí. Ele não quer lavar o cabelo, porque ele tem mais água. Cara cínica. Cara cínica. Gente, quem fala assim? É. Ele não gosta de lavar o cabelo. Legal. Vamos contar aqui quantos minutos. Você vai ficar dezesseis pro seu cabelo, tá bom? Vai ficar quatro minutos. Mere, você vai esquecer a rapacinha pra ir? Quatro minutos, hein? Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. É bola, é bola. É bola, é bola. Vamos fazer o cabelo pra trás? Tá sozinho também, tá? É bola, é bola. É bola, é bola. Cara, a gente tá fazendo reconstrução. Reconstrução no cabelo. Isso, mas tá bem. Dá a vossa, dá a vossa. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ai, cara, assim. Oxi! Oxi! Oi, gente. É o suor... Esse é o suor... Esse é o suor... Esse é o suor... Que que é? Que que é? Assim... 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 Você é dezoito, tá? Você fala, amor, você não vai dezoito. Dezoito. Esse é o suor... E o cara é dezesseis, né? Prontinho. O que quer o meu suor? Galera, vamos limpar o cabelo? Não. Vamos. Põe a cabeça aqui pra ficar com a cabeça limpinha também. O cabelo do neném vai dezoito. O vídeo vai dezoito, vai comer assim. Aí o cabelo do neném vai dezoito. Rapaz, tudo o cabelo do neném vai dezoito. Vai dezoito com a caixinha. Lembra do neném? Você quer? Você quer? Arrumar os caixinhos, papai. Isso, é ondulado. Um do outro. Um é ondulado, o outro é cacheado. E o seu é? Cachadinho também. Cachadinho. Vamos fazer? Você pergunta ver se aqui tá comendo? Ele não quer, então a gente não vai mais insistir. Não, o garoto é assim. O garoto é assim, o Deia não quer fazer, né? Não, eu não quero fazer não. Você fala, me respeita, tia. Nem respeita, tia, fala. Meu amor, a tia não vai mais insistir, tá bom? Faltar um minutinho. Um minutinho, né? Pra você deixar com o seu cabelo. Hum, gente, não tá doido. Ok? Não tá doido. Tá com a terra. Quer descer? É. Tá bom descer. Pode ficar aí, tá não. Tá bonita. Não tá doido. Não tá doido. Não tá doido. Quer eu? Fica aqui, rápido. Pronto. Você vai fazer aí? Lava você. Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo, eu? Bola Põe mais uma vez Vou te molhar aqui Isso Vou te molhar aqui 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 Já com o cabelo pra trás Fica aqui com a tia Não, é perco É reconstrução Vou te molhar aqui Vou te molhar aqui Vou te molhar aqui Vou te molhar aqui É perco Vamos lá. Vamos pegar a sua bola. Você vai pegar a sua bola depois? Pode, sim. Pode parar a sua bola. Eita, não precisa. Pega outra cadeira para a tia. Tá bom, tá bom. Ou será a cadeira igual a essa? A seguinte. Vem para cá, para cá, para trás. Assim, aqui e isso. Pronto. Cabelo super hidratado, não é? Olha aí com ele. Olha aí com ele. Aqui, ó. Não vi, foi. A sua cadeira e a minha bola. Oi, pessoal. Acabamos de lavar o cabelo. Agora vamos finalizar. Sim. Vamos finalizar. Você quer mais um bom? Gael, what you want me? Segura. Gael! Está esperando mais tempo, não é? Gael. O que faz? Gael, deixa eu pegar o meu chinelo, Gael. Quero mais chinelo. Quero mais chinelo. Esse Gael vai dar mais safado, não é? Gael, quero mais chinelo. Gael, você dói. Gael, você quer sentar aqui na frente? Sim. Tá. Eu vou cair vocês dois, então. Vamos levar para trás. Pode sentar. Pera aí, Gael. Quase caiu esse negócio. Aí, Gael. Aqui, ó. Não, aqui, ó. Gael, é ali. Aqui. 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 Abaça o cabelo, né? Você é safado, né? Vou lançar. Minha cabelo não leva o dançar. Vai, falando. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai cá, Lidl! Ele virou? Virou! Virou mais, Lidl! Virou mais, Virou mais! Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom! Vamos lá! Parece que ela tá ligada com a tia e a gente vai pegar esse cabelo! Não! Assim não! Galera, se você empurrar de novo... Eu vou te morder! Pode ficar na cadeira? Galera! 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 Fala, a gente vai ficar exatamente sem o ídolo! Nós vamos finalizar o vídeo sem o ídolo! Ele quiser aparecer, só vai aparecer vez em vez! Ele sumiu! É, sumiu! É, sumiu! Quem subiu agora foi o Gael! Tá bom? Aham! Tá tchau! Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!